Na Assembleia da Câmara de Dirigentes Logistas de Tubarão, a CDL, realizada nesta segunda-feira, ocorreu a eleição da diretoria e do Conselho Fiscal para a gestão 2012 a 2013. Para a atual presidente, Eliane Fernandes, a proximidade do fim do mandato reforça o sentimento de dever cumprido. Com toda certeza é um orgulho muito grande. Penso que fizemos algumas ações em relação à qualificação, fizemos algumas ações com Natal, com Dia D, e eu saio daqui com a sensação de dever cumprido. Uma única chapa foi inscrita e traz Felipe Antunes Nascimento como presidente e Luciano Menezes como vice. A nova gestão a assume em janeiro de 2012. Vou colocar todos os recursos que a CDL tem para o SPC, que é o grande gerador de receita, que é o grande gerador de serviços, é ela que mantém o Dia D, é ela que mantém o Natal. Então, a captação de renda da CDL vem do SPC. E a contrapartida para o associado do SPC, vai ser bons treinamentos, assim como a Eliane fez, mas a gente vai reforçar isso, vamos trazer novas ideias, provavelmente um novo conceito de Dia D, vamos repensar no contexto geral da participação da CDL num todo. A CDL vem fazendo social já faz um bom tempo. O social vai continuar sendo feito, sem problema, sem medo, algumas pessoas já me perguntaram como ficaria isso. Vamos continuar fazendo social, mas nesse momento o foco vai ser para serviço, vai ser para fortificar o SPC, que é o nosso carro-chefe.